Música Major, com a circulação dos bandidos aqui na região de Caxias, quais foram as estratégias? Na verdade a ocorrência que começou em Codó, por volta das 10 horas da manhã, na verdade na segunda-feira, mas por volta das 10 horas da manhã, o nosso segundo batalhão tomou conhecimento através do comandante de área, o Coronel Jurandir, que a gente tem a agradecer, que pessoalmente coordenou as operações que iniciaram em Codó e terminaram aqui na cidade de Caxias, e queremos agradecer também ao comando da Polícia Militar do Maranhão, na pessoa do comandante geral e do subcomandante, que nos deram total apoio, nos deslocando o Centro Tático Aéreo, que é o CTA, que veio com helicóptero, veio também com a guarnição de terra, guarnição cobra, e um apoio especial que foi a Companhia de Operações Rurais, que é o COSAR, essa companhia aqui, responsável por todos os embates e os combates direto de meliantes que assaltam instituições bancárias e carros fortes. Então, em todo o Maranhão, eles agem em todo o Maranhão, uma companhia especializada, criada justamente para operações rurais, em especial assaltos a bancos. E juntamente com as forças de segurança aqui de Caxias, Rádio Patrulha, GOI, Força Tática, Esquadrão Águia, Serviço de Inteligência, conseguimos unir forças, e um confronto inicial inesperado aconteceu por volta das 11h e 15h da manhã, momento em que os dois meliantes adentraram a cidade de Caxias, furaram o nosso bloqueio policial, que fizemos ali perto da Polícia Rodoviária Federal, e iniciou-se um acompanhamento tático, realmente, ao veículo, que era um Voyage Branco, dos criminosos, e por volta do sexto quilômetro de distância das cidades de Caxias, a Timon, eles abandonaram o carro após trocar tiros com duas guarnições nossas, com serviço de inteligência, e também com o Esquadrão Águia, e adentraram no mato. Fizemos o cerco, fizemos um cerco técnico, um cerco muito bem feito, por todas as guarnições, momento em que eu agradeço aos comandos das unidades de Timon, na pessoa do Coronel Araújo, que nos disponibilizou mais duas viaturas para aumentar o nosso cerco e realmente fechar adequadamente, e também o Comandante de Codó, Tenente Coronel J. Alves, que nos mandou também uma viatura para que aumentássemos, assim, a possibilidade de fazer um cerco eficiente, enquanto esperávamos que o COSAR chegasse. Quando o COSAR chegou, essa Companhia de Combate Rural, juntamente com o GOI e a Força Tática, fizeram um adentramento, um adentramento mais intensivo, realmente, e com o COSAR, dentro do mato, desde as onze e meia da manhã, conseguimos ter a paciência para não desistir, a paciência para continuar na missão em prol da sociedade, porque a gente sabe que uma ocorrência com assalto a banco e também com sequestro de pessoas inocentes é uma ocorrência de grande repúdio social, e nós não aceitaremos isso, nem na cidade do Maranhão e tenho certeza que em nenhuma cidade, nenhuma cidade, nem aqui na cidade de Caxias e nenhuma cidade do estado do Maranhão. Então, agradecendo a todos os altos comandos aqui, não só da área do CPAI 4, mas também ao comando da instituição, que de imediato nos cedeu o COSAR e o CTA para nos ajudar na missão, que foi primordial. Os dois elementos eram de acordo com os seus documentos, se não forem falsificados, eram do Ceará, então indivíduos de outros estados que vêm perpetuar assaltos aqui, que vêm transformar os seus desalentos profissionais aqui, que é só para isso que servem, para assaltar, para tomar a sociedade de terror, a sociedade maranhense. Nós não vamos permitir. A Polícia Militar é o cerco direto, é o último cerco que impede, a última barreira que impede que esses elementos, não só do nosso estado do Maranhão, mas principalmente de fora, venham atormentar, aterrorizar qualquer cidadão caxiense e maranhense. Nós não vamos permitir. Em nome da Polícia Militar, eu vos digo, nós não vamos permitir esse tipo de ação delituosa, nem na cidade de Caxias, nem no estado do Maranhão. Comandante, em relação aos envolvidos, dois foram mortos em contato com a polícia, mas empoderados com outras pessoas que foram presas, suspeitas de ter envolvimento em si, essa tentativa frustrada dessa parte? Exatamente. Ainda pela manhã, três foram detidos, detidos pela Polícia Militar, encaminhados à Delegacia Regional de Codó, e nós não sabemos se tem ou não uma ligação, mas os trabalhos investigativos da Polícia Militar, do seu serviço de inteligência, juntamente com a Polícia Civil, está verificando realmente se tem alguma ligação. Fato é que, às 11h15, 11h30 da manhã no máximo, iniciou o primeiro confronto, quero lembrar que foram dois confrontos, iniciou-se o primeiro confronto com o nosso SI e com o Esquadrão Águia, momento em que adentraram o mato. E o segundo confronto já foi por volta das 22h, momento em que eles tiveram a infelicidade de atirar, de atentar contra a vida dos policiais do COSAR, que revidaram em legítima defesa, protegendo suas vidas, e os dois vieram a tombar desse confronto.